olha o carrinho louco esse carro ai vai atolar porque esse ai não é para andar dentro da água esse aqui anda lá olha aqui ele pegou pai pegou a água anda com ele assim 20 correntes de motoca da para atravessar a grande motoca de trilha ela atravessa viu agora vamos ver se o grande caminhão ele atravessa dentro da água ou ele vai ficar agarrado esse ele pega nós esse aqui pega vamos ver se esse aqui vai agarrar tolou deixa ele ai tolou tolou dentro da água ai 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 então ele pegou vamos ver se o carro de corrida que pegou se esse aqui ele consegue atravessar dentro da água E esse aqui, o grande carro de corrida da Hot Wheels, será que ele consegue atravessar o rio, vamos ver se ele atravessa o rio, ele atravessou o rio Lucas, esse aí atravessou o rio, esse aí também, atravessou o rio também, e essa Lamborghini, será que ela consegue atravessar o rio, vamos ver se ela atravessa, e afundou Lucas, não conseguiu, nunca parou, tadinho da Lamborghini, vamos ver, e esse carro, oi, esse aqui chutou ele, é, e esse aqui, antigão, vamos ver se ele consegue atravessar, vamos ver, ih, acho que ele só vai atravessar não, hein, deixa, vai atravessar, ela atravessou Lucas, conseguiu, conseguiu, aqui, essa picape aqui, eu não vim ainda não, ué, e essa picape alaranjada, hein, da Volkswagen, será que ela vai atravessar, vamos ver se ela vai conseguir atravessar o rio, tem alguns carros, vamos ver se ela vai passar, vamos estacionar aqui, ó, e o caminhão, O caminhão ficou atolado Vamos ter que enchar O caminhão, ele não conseguiu Ele se encheu de água Por causa que ele é muito grande Aí ele juntou Esse aqui juntou Lacho Afundou O caminhão vai ficar aqui em cima da ponte Ele não consegue atravessar E agora, esse aqui com roda grandona Será que ele consegue atravessar? Eu acho que consegue Pegar o tamanho do motorzão dele Vamos ver Esse aqui atravessa, eu acho Vamos ver então Eu vou ficar no meio A gente passou até esse das picapes Esse aqui chutou lá Afundou lá no fundo E esse carro aqui Ele quer pular da ponte, Lucas Esse aqui, ó Deu até cavalo de pau Ai, esse aqui Afundou 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 Tem que socorrer ele E esse branco aqui, hein? Ele tá escondidinho aqui Será que ele consegue atravessar? Ih, o Lucas tá caindo dentro da ponte É É isso que ele consegue Ih, atolou também Deixa ele chutar E agora E agora A ambulância Ela tem que atravessar Por causa que É pra salvar pessoas Vamos ver se a ambulância Ela vai conseguir Atravessar o rio Oh, a ambulância Atravessou, Lucas A ambulância Atravessou o rio Aqui Tem carro afundado Aqui na lama Oh, aqui Tem um que ficou sufocado Vamos tirar ele daqui Vamos guinchar, Lu Ele não conseguiu atravessar Aqui, Lucas Tem carro por baixo Dentro da lama Esse cara aqui Mas nós vamos retirá-los Tem mais carro Que outro carro Aqui, ó Os carros da Hot Wheels Ficou tudo agarrado Vamos instalar Sonar eles aqui por cima Em cima da ponte Eles não vão cair no rio Eles quiseram fazer aventura Mas os carros Que conseguiram Atravessar Foram somente Os carros De arrancada Da Hot Wheels Ai, esse Esse aqui Exou aqui É, conseguiu Olha esse de arrancada Ele conseguiu atravessar Ele é próprio Para arrancada É um motor Carrão muito forte Am, 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 am Vamos colocar ele aqui Pai O carro O carro está aqui Trângulo É? É Esse aqui Quem quer ajudar ele? Nossa Tem que ajudar Olha o jeito Que o carro do Lucas Ficou todo atolado Ele é para cá Nossa, Deus Olha a cara do Lucas Olha, olha cá, Lucas Olha para cá Você está fazendo bagunça? Olha, Lucas Dá a joia para a câmera Dá a joia Nossa Deixa eu ver esse carrinho Noi, está todo sujo De lama, gente Esse aqui também Deixa eu ver Nossa Lava ele na água Isso aí Nossa O Lucas também está todo atolado No rio Agora esses aqui Não conseguiram Alguns não conseguiram Atravar Mas ficou por cima Nossa Todo sujo Barro Agora vamos despedir do pessoal Dá tchauzinho para o pessoal Tchau galerinha Dá aqui Olha para a galerinha Tchau galerinha Faz assim com as duas mãos Mostra as mãos Canal Se inscreva no canal Mostra as mãos todas Suas de barro Eu vou limpar a minha mão Limpa a água Isso aí Tchau 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 Tchau